Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer junto com vocês uma sopa cremosa de mandioquinha com carne seca. Eu vou precisar de 1 kg de mandioquinha, aqui eu tenho 300 gramas de carne seca cozida, já temperada e desfiada. Vou precisar de uma cebola, 3 dentes de alho. Como aqui eu já tenho todos os temperos, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, certo? Os temperos que eu usei na carne. Então na sopa eu só vou usar o alho e a cebola, certo? Eu vou pegar a mandioquinha, vou descascar. E para você que está assistindo esse vídeo, eu vou pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber vídeos novos sempre que eu postar. Deixe aí o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe aí com alguém que você sabe que gosta de cozinhar, sabe? Certo? Isso vai ajudar muito para que o nosso canal cresça e desenvolva e as pessoas passem a conhecê-lo. Agradeço muito de coração. Vou descascar e em seguida vou cortar elas para facilitar também o cozimento. Vou dar uma pausa aqui, quando eu terminar de descascar, aí eu volto para mostrar para vocês os tamanhos que eu vou cortar, certo? Agora que eu já descasquei, eu vou cortar a mandioquinha. Pronto pessoal, agora que eu já cortei toda a mandioquinha, eu vou colocar ela nessa panela. E vou colocar para cozinhar com água, com 2 litros de água, 1 litro e meio mais ou menos, até que ela fique macia, certo? É um creme super fácil de fazer. Vou colocar aqui a água. Uma panela é pequena, só vai dar para colocar um litro. E vou levar ao fogo, até que a mandioquinha fique bem macia. Vou ralar o alho. Ou eu ralo, ou eu trituro, naquele trituradorzinho de mão. Aqui é mais rápido. Vou usar 3 dentes de alho. E vou cortar a cebola. Não vou cortar não, vou ralar também. Para ficar mais fininha, porque quando corta fica muito grosso. Vou ralar nesse mais grosso. Aqui é o alho. E Menu. Isso tudo tudo. Agora que já tá cozido A mandelquinha Vou colocar aqui agora no liquidificador E vou bater até virar um creme Agora eu vou para o fogo Refogar a cebola e o alho Pra colocar o creme Vou colocar só um pouquinho de azeite aqui Vou colocar aqui o alho E vou colocar também a cebola Deixar bem refogado Pra colocar o creme Não vou colocar sal Porque a carne já tá salgada Não vou colocar tempero Porque eu já deixei tudo já na carne Quando misturar tudo Aí vai vir tudo pra o creme Sabe? Porque se eu colocar pode ficar muito forte o tempero E o sal também E agora que a cebola e o alho já deu refogado Eu vou colocar a carne Lembrando pessoal que a carne foi dessalgada Eu coloquei de molho em três águas Trocando a cada meia hora Depois eu temperei Coloquei na pressão por 15 minutos E depois desfiei Agora que a carne já refogou Vou colocar agora Vou colocar o creme Se você preferir Você pode colocar frango Pode colocar calabresa Você usa a carne da sua preferência Os temperos também Você usa os temperos que você tiver em casa Tá ok? Essa é só uma dica Pra você que quer fazer um jantar diferente em casa Simples e rápido de fazer Pra mim a textura tá boa Não precisa mais colocar líquido Eu quero ele assim Bem cremoso Não quero muito líquido não Agora vou deixar dar uma fervura Aí depois que der uma fervura Já tá pronto Vou colocar aqui uma cebolinha Deixa eu ver um pouco Pra desligar E já tá prontinho pessoal Nosso creme Ó como ficou bem consistente Bem bonito Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho E deixe aí o seu comentário Tá? Se você gostou da receita Se você fez Se aprovou Tá ok? Obrigada por assistir o vídeo Que Deus abençoe a todos E aí Obrigado.